Pode ser assim... Fala aí, pessoal! Muito boa noite! Olha só quem apareceu, né? Tava sumida. Eu cheguei. Cheguei com o meu amigo Edu, o melhor do mundo aí, trader e sniper. Vamos operar juntos, pessoal. Vamos fazer uma alavancagem aí, bater um papo com vocês também. Sejam muito bem-vindos, vocês que são novos aqui no meu canal. Você que me conheceu através do Instagram, tem me acompanhado, faz parte da sala VIP, ou você é um mentorado meu. Seja muito bem-vindo nessa noite de sábado. Hoje a gente vai fazer algumas operações aí no mercado de ATC com o meu amigo Edu. Vamos analisar juntos, porém vou deixar na mão do Edu as análises. O ATC tem comunicado muito comigo. O Edu é fera, então vai compartilhar aí um pouquinho das suas entradas. A gente vai ir junto com ele. Vamos fazer um desafio aí de 50 para o infinito e além. A gente não tem uma meta de ganho. Quanto mais ganhar, melhor. Mas vamos tentar fazer aí até o Soros nível 5, de 50. Interessante. Quem tem aí um dinheirinho reservado, 50 reais, já deixa aí para fazer essa operação. Fechou, gente? Gente, noite de sábado, como é que está aí o seu sábado? Como é que está a sua semana? Se está positiva, negativa? Diz para mim, o que está acontecendo aí com seus investimentos dentro do mercado financeiro? Edu acabou de chegar. Dá um alô aqui para o pessoal do chat. Flávio Nery, o Washington... Washington... Washington, está certo? O Washington... Não, é o nome em inglês aí. O Eliton, Aline Ferreira, Dan Winkler, Erivelto. Nossa, gente, hoje apareceu os gringos aqui. Anderson Seixas, Anderson Figueiredo, Fernando Alves, Graziano. Pessoal, o link do Telegram, vou liberar assim que tiver 100 likes, essa é a regrinha aqui no meu canal, não mudou, é a mesma, não mudou. 100 likes para a gente abrir o áudio do Telegram e transmitir o sinal das entradas para você ir conosco nesta noite nas alavancagens. Fechou? Gente, é um projetinho, digamos assim, dessa noite, vou passar um gerenciamento para vocês. Aqui é para quem já tem uma banca de 100, de 200, 300, 500 reais que está disposto a operar com a gente e buscar fazer essa alavancagem. Caso você se sentir inseguro, o que você pode fazer? Divide as duas taxas, duas de 25, até ali pegar a operação, estiver um pouco inseguro em relação à alavancagem, vai gerenciando aí de acordo com o seu capital. Está certo? O nosso intuito aqui é sempre passar, conscientizar você nas suas operações, não se espelhe de acordo com o nosso capital, com a nossa realidade, com a nossa banca. Se espelhe justamente ali respeitando o quanto você tem de investimento na plataforma, mas vai dar bom. Estou positiva, confio no meu amigo Edu, só aguardando ele entrar. Gente, estou até com uma tacinha aqui de vinho e tem álcool, viu? O pessoal tinha falado que eu tomo suco na taça, não é suco não, hein? Meu pai comprou, deu uma tacinha aqui para mim, vamos ver. Eu não me responsabilizo, por isso que o Edu vai ficar aí no comando, tá? Tomar um pouquinho aqui, apreciar esse belo vinho, está bem forte, eu dei um gole, está bem forte, eu vou tomar ele devagarzinho, né? Para não tontear e também pedir umas esfirras para me comer, né? Enquanto estou aqui em live, porque eu acabei não comendo nada e vamos tocando aí. Fechou? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ah, tá. O Edu falou que deu um probleminha. Vamos, pessoal, vamos aí, ó, bater meta de like, como é que está a semana de vocês no trading, vai ter Cotex, não, pessoal, a alavancagem é focada, tá, na IQ, porque o Edu não opera na Cotex, tá bom? A gente vai operar na IQ mesmo, fazer essa alavancagem de 50 para o Infinito e Além, não tem um valor específico para a gente terminar aí de lucros, tá bom? Mas só estou aguardando aqui também. Essa semana a gente vai começar a operar na Cotex também, a semana que vai vir, tá? Estou com uma banca legal lá, meu pai estava cuidando dela, já tem 15k, tá? E eu vou compartilhar com vocês aí durante a próxima semana que eu vou fazer uma alavancagem junto também com o meu amigo Tony. Tony, não lembro o sobrenome dele, se era Andrade, mas é o Tony Trader, não sei se vocês conhecem, tá? Não, Guilherme, não tem live todos os dias, inclusive essa semana não consegui entregar, né? Na terça e na quinta, e como de costume, tenho aqui programado, tá? Com a doutora Jéssica às quintas-feiras e terça-feira com o meu amigo André Eduardo, né? O famoso EduTrader, que eu já apelidei ele como EduTrader. Tá certo? Mas, como essa semana eu não consegui, hoje eu tive um tempinho, né? Já tinha passeado hoje à tarde com a família. Falei, ó, agora tem um tempo disponível à noite, vamos lá. O Edu tava já com um projeto de alavancagem, falei, vamos fazer no meu canal, vamos arrastar o pessoal pra cá e alavancar. Meu pai também opera, gente. Boa noite, Alê. O Alê. O Alê é fera, eu fico tão feliz quando o Alê aparece. tem um carinho especial pelo Alê. Alê é o meu mentorado, gente. Fera demais. É o tom, isso mesmo, nossa. Gente, tá muito forte. Gostoso, mas bem amargo. Eu gosto de cerveja, então, pra mim, o gosto é tranquilo. Eu gosto de beber café puro também, então eu curto. Mas tá bem forte. Cadê minhas esfirras? Quero minhas esfirras. Pô, o Tom, gente, levou de seis pra três mil reais, cara. Eu não acreditei. Depois que eu vi aquilo, eu falei, mano, preciso chamar esse cara pro meu canal. E aí, eu entrei em contato com ele e aí ele falou, não, beleza. Aí eu marquei com ele terça agora, né, pra gente fazer alguma operação aí na Cotex, alavancagem, vocês conhecerem o trabalho dele. Fechou? Tchau. Obrigado. Espera aí, pessoal. Cadê o Edu? O Edu tá arrumando alguma coisa. Boa noite, Warlerson. Mostra teu histórico. Tá aí, gente, meu histórico. É pizza? Caraca. Nossa, gente. Aí sim, hein? Noitinha recheada. Olha. Você quer esfirra. Tô mal acostumada, viu? Essa é a minha rotina. Meu celular, Carol. Preciso dele. Tô mal acostumada, viu? Meu Deus. Terça-feira comi pizza também e eu não engordo. Sou magra de ruim. Daí, daí. Obrigada, Kaique. Vamos pra cima, Kelly. Vamos? Dá. Vamos lá. Aconteceu aqui, meu Deus. Fechou, Edu. Fica tranquilo. Ah, a câmera dele deu pau. Tranquilo, tranquilo. Tenda, eu vou explicar pra você. Sobre a manipulação, né? Nossa. Três pizzas, assim? Vou comer tudo. Tô com fome, inclusive. Quem me acompanha no Instagram vai saber os sabores da pizza. Eu acho que é de portuguesa, uma de frango catupiry e calabresa. Amo, amo, amo. Gente, então vou me servir, vou me me alimentar, aproveitar aqui o Edu, né? Gente, só com 100 likes, já foi? Já foi aí? Não, ainda não foi 100 likes. Faltam 29, não sei. Edu, enquanto isso eu vou comer. Vamos lá. Degustar. E aí, pizza come com ketchup ou não? Eita! Pizza come com ketchup ou não, gente? Não, gente, hoje não vai ter Cotex, a gente vai focar na IK, mas terça-feira vai ter a alavancagem junto com o Tony, tá? Tony Trader. Vou aguardar o Edu. Sem ketchup? Aqui na Bahia, a galera come até com farinha. Putz, meu. Pizza com farinha. Caraca, gente. Não, pizza com farinha é fogo. Acho que pizza com pimenta até iria, né? Não sei se o gosto ficaria bom. Claro, vale tudo, né, pizza? Você joga até páprica que dá bom. Aqui no Rio é ketchup e mostarda. Aqui em São Paulo é ketchup. Eu não sei, né? Esse costume é dos paulistanos, mas me disseram que era dos cariocas. pizza com ketchup. Paga o risco pra nós. Bom, eu acho... A imagem tá desfocada? Eu acho que é a sua internet. Pra mim, tá de boa. Eu queria mais ketchup. Tem um ketchup aqui que é tão gostoso. Porque ele é doce. Bom, né, gente? Já fica alimentado. Hum! Com maionese ketchup. Hum, deve ficar bom. Conseguiu, Edu? Consegui. Tô... Tô comendo, hein? Tranquilo. Tô aqui. O Vivasco, pessoal, jantando aí com a galera. Quem tá fora também, quem tá no carro, né? Às vezes tá passeando, tá assistindo a gente, tá no trabalho. Não sei. De onde vocês estão nos assistindo? Pô, o EURSD só rompeu, hein? Só rompimento, só observando. Pelo vela de noivo. Consegui abrir aqui pelo webcam. Pô, minha camerazinha, eu gosto tanto dela, deu pau. Não entendi, foi nada. Camerazinha boa pra caramba. Não quis se conectar ao computador. O Edu que vai mandar aí o time, tudo pra vocês, tá? Só vou seguir o que o Edu falar. Pô, se realmente M1. M1, show. Se realmente M1. Ô, Edu, não tô legal, hein? Tô bebendo vinho, tô assim. Cuida aí. Rio de Janeiro, Codó, Maranhão, Manaus, Amazonas, RJ. SP. M1, Guilherme. E se eu ganhei? Bide. E vamos nessa. Tô te mandando um link aí no meu outro WhatsApp, tá? Guarulhos, aí. Top. Hoje eu já vivo de trade, ô Anderson. Tubarão, Santa Catarina, Blumenau, Brasília, Gaíba, Rio Grande do Sul, Chapecó, Santa Catarina. Kelly, demorou quanto tempo pra virar consistente? Olha, um ano, né, que eu conheci o mercado, consistente esse ano, de fato, né? Vai completar aí um ano e nove meses que eu conheço o mercado. vai abrir aqui, né, Edu? Pra mim entrar. Fechou, tá. Mas alavancagem, na verdade, assim, valores mais altos, eu comecei recentemente, vai fazer um mês, né? Mas consistência esse ano inteiro, gente. Desde outubro, eu tô no mercado com resultado positivo, né? Nunca estopando. Porque eu operava com um valor muito baixo, pra falar a verdade. Acho que não preciso colocar o áudio, né, Edu? Não? Tá. Deixa eu lembrar aqui o que eu tô fazendo aqui. Ah, tá. Só escolher a tela que eu vou... Ah, tá. Agora, a consistência, gente, eu comecei a perceber, eu tava operando, né, com valores baixos, dois reais, cinco reais, e fui seguindo, sabe, meses e meses, né, operando e vendo que o meu resultado tava muito legal, né? Foi quando surgiu a oportunidade de eu conseguir colocar uma banca, né, mais expressiva, né, pra poder trabalhar com capital melhor. Mas eu já tava com o operacional definido, eu já tava com uma consistência legal, já tava com um resultado legal. Tanto que eu postei até hoje lá no meu grupo, do grupo Investidores do Futuro, deixa eu colocar pra vocês, peraí. Um antes e um depois, um antes e um depois dos meus resultados. O que mudou? Mudou só o zero, não foi nem o histórico, o histórico era verdinho, tudo lindo, assim, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Tinha hard. de... Vamos lá. Consigo compartilhar outra, será? Peraí, vou colocar pra vocês. Ó. Olha aí, pessoal. Ó. Antes, isso me trouxe confiança pra começar a investir com mil, dois mil, né, entrar com um valor mais expressivo. Mas olha o meu resultado anteriormente. Era o mesmo, eu entregava da mesma maneira. Isso me trouxe mais confiança, confiança também até mesmo no meu pai, né, que opera junto comigo, começou ali, né, operar mais vezes comigo, né, tendo um resultado bem bacana. Deixa eu... Agora eu colocar a minha IQ pra vocês. Vamos lá. Show? Show. Tá, eu tô olhando aqui já. Eu vou comendo por enquanto. Pessoal, sem likes pra eu poder abrir lá o Telegram, deixa eu ver aqui, se já bateu. Ó, faltam nove pessoas pra gente chegar nos 100 likes. Bora? Beleza. Tá conseguindo ver minha tela aí, Kelly? Beleza. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora, aí minha câmera resolveu ficar louca aqui do nada e aí eu tava tentando consertar, achei que ia ser mais rápido, mas arrumadinho. Pessoal, pra quem ainda não segue o Edu, tá? O Instagram dele tá aqui embaixo. Certo? Seguem lá, faz live diariamente aí pelo período matinal. já tô avaliando o gráfico aqui, tá, gente? Tô vendo o que que tem aqui. É... eu gosto de ser bem seguro nas minhas operações, então, tem vezes que o gráfico tá tá sem padrão, tá muito ruim e a gente vai procurando aqui. Se te rolar o padrão que a gente precisa, os padrões, a gente entra e aí o mercado é soberano, né? Se ele não... se ele não não tiver rolando os padrões, as análises estiverem ruins, a gente pode também não entrar, tá? Não tem problema nenhum. É melhor não entrar do que... do que perder dinheiro por... querer entrar sem... sem... sem padrão. Boa noite, Edu. Parabéns, que é isso mesmo. Análise que paga dois reais, paga vinte, paga duzentos, só vai mudando zeros. Exatamente, Flávio. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, né? E tipo, eu ficava, não, mano, só vai ganhar dinheiro quem tiver uma banca de verdade, né? E... pô, depois que eu tirei esse bloqueio, né? Essa crença de que só ganhava dinheiro quem tinha dinheiro, eu comecei a me dedicar de fato pro mercado, buscar mais conhecimento e comecei a ver que meus resultados negativos eram por falta de conhecimento, né? Por precipitação, por falta de domínio das minhas emoções. Então, eu fui buscar me tratar de tudo, sabe? Então, eu comecei, tipo, ficar muito focada em buscar conhecimento diariamente. Cara, isso me ajudou muito. E quando eu vi o meu histórico, né? Com entradas de dois a cinco reais, tudo verdinho, tudo, né? Positivo, na grande maioria, pô, foi, tipo assim, me trouxe confiança até mesmo pra mim acreditar que era possível, né? Viver do mercado, que de fato ele funciona com análise, não é questão de sorte ou azar. gente, tô jantando, hein? Comendo pizza aqui. Edu, se quiser, pode ir falando. Oi, Edu, agora a sua tela, a sua tela compartilha, será que no YouTube ou não? Vai ser só a minha. Ah, compartilha, deixa eu colocar a tela aqui. Fala, doutora. Ó, mais uma pessoa pra mim operar na Cotex aí, ó, doutora Jéssica, quinta-feira que vem, não sei só o horário, mas provavelmente vai ser no almoço, horário de almoço que a gente vai transmitir junto, toda quinta-feira agora. Aí, acho que já compartilhei, acho que tem que só autorizar aí. Show. Isso. Pessoal, vou colocar aqui o áudio do Telegram, vou abrir aqui no grupo, vamos lá, vou mandar pra vocês. Eu vou deixar aqui, ó, por exemplo, nessa tela aí, tá no, deixa eu abrir aqui. o livro SD, né? Uhum. Eu vou fazer isso aqui, ó. Como eu compartilho aqui agora? Ah, peraí, gente. Vai aparecer pra vocês a marcação assim, ó. Eu vou fazer não apareceu, não, peraí. Vamos lá, vou colocar o link pra vocês aí do Telegram. Ficar sem delay. De 50 pro infinito e além, hein, gente. Bora, pessoal, aumenta de like aí, ó. uma alavancagem ontem pela madrugada na Cotex de 32 para 171 reais. Isso aí. Isso aí, Josanildo. Kelly, o P.A. está 80%, talvez para uma recuperação. Aí muda a digital. Fica a critério de vocês, tá, pessoal? Eu acredito, eu acredito, eu acho muito melhor operar na binária, até mesmo se caso der empate, né? Porque a alavancagem é justamente, né, proteger o nosso capital. A gente vai tentar aí, de 50. 50. 50. 50. Telegram está aí embaixo, gente. Mais ou menos ali onde apareceu aqui, que é onde a gente pega essa taxa aí, tá? Mas pode esperar eu falar, que eu vou falar na hora. Show. Ficar em atentos aí, hein? Tá vendo aqui, Kelly, esse padrãozinho aqui, ombro, cabeça, ombro legal, ó. Aham. Não, eu que já vi a ter, né? É, o alvo é aqui, ó. Em M1, né? Aham. Ó, gente, ó, ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Padrãozinho aí de reversão muito bom. A gente vai guardar a taxa. Acho que ele leva um tempinho pra chegar lá, deixa ele quieto por enquanto. Mas eu sei que o alvo é lá. como assim, pessoal? Não tá alegrando, tá ruim pra ouvir? Não entendi. Oi, oi, oi. Deixa eu ver se... tá saindo. É, eu inventei isso na hora, gente. Não vai, tipo, ó, vamos até quanto der, né? É, alavancagem, pra mim, como gerenciamento é mais arriscado, pra alavancagem, pra mim, é três lozes, e foi. tomou três seguidos, já era. E acontece, tá, pessoal? A gente faz um trabalho bem seguro aqui, mas cada um dentro do seu gerenciamento, porque acontece, não tem jeito. Exatamente. sempre falo com os meninos aqui, ó. Tá conversando hoje, né? Com alunos sobre isso aí. Gostem pra todo mundo. E quem ganha dinheiro, quem sabe, quem ganha dinheiro, quem sabe, ganha dinheiro. Escrevi errado, escrevi like, pro pessoal, pessoal. Próxima vela ou as mesmas entradas? Não entendi. Tá bem legal esse bichinho aqui, olha. Tava querendo que ele viesse aqui, ele não veio. Aline, é só clicar na chamada, você consegue entrar assim, não tem nada a ver. Entrada pra mesma vela ou pra próxima? É pra mesma, né, Edu? É, mas eu não vou entrar, não. Segurar um pouco aí. Ela tem uma chance de respeitar, mas o padrão aí não me agradou, não. Fica do Telegram, pessoal. Me rompendo, ó. E se eu cair? Eu vei muito mal. Bacana. Fez um... Foi embora mesmo, hein? Foi bom também. Opa, foi bom também isso aí, ó. Isso aí foi bom, viu? Se liga só, pessoal. Se a vela voltar na linha pontilhada aí, a gente compra em M1, tá? Mas dentro da vela de M1. Vamos esperar, vamos ver se ela vai terminar rompida aí, tá? Meu pizza é doce. Pega o meu chocolate, lá. Não voltou, não. Vamos ver se volta a tempo. Calma. Deixa bater. Não. É, tá segurando bastante. Não veio, não. Deixa pra lá. Se vier, rompe. Salaria, vai ser pra romper agora. Obrigada, Lé. Tô numa balada e assisti na live. Uma pena. A bichinha fez o jogo que a gente queria, mas... Mas eu prefiro pegar com mais segurança em live, assim. Respeitou a linha pro bag de alta, né? É, respeitou. Aí já era. Isso aí já ficou um pouquinho mais perigoso. Ó, as paridades euro e libra. Tô entendo um pouquinho. Foi belo. Fala, Bruno. Pô, Bruno. Uma pena você ter quebrado a banca, hein? Poxa. Gente, eu... Vou soltar o vídeo, provavelmente, amanhã. Que é impossível quebrar a banca. Só quebra quando sai do gerenciamento de fato. Como o gerenciamento é impossível. E o BPJPY tá fazendo um movimento interessante aí, tá, pessoal? Uhum. Cadê, 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 cadê? Ô, Guilherme, é só entrar no grupo do Telegram. Tá aí sim, meu link, pô. LJ, eu vou entrar de mão fixa, tá? Mas no meu trade normal, eu faço divisão de taxas. Aí fica a critério seu. Edu, olha o EroSD. Vê se tem alguma coisa. No topo. Parece que ele... Tô olhando pra ele aqui. Então. Vou colocar aqui, ó. Ah, a minha taxa dele é aqui. Olha, não apareceu. O EroSD é o único que não aparece a taxa onde eu coloco, cara. Vou ter que ficar com a mão aqui nele. Pra apertar. Ah, porque tá uma binária nesse aqui, ó. Deve estar na digital. A digital vai aparecer. Ah, tá na digital vai aparecer, porque tava na binária. O BPJPY tá com o cara que vem. Deixa eu ver. Ah, o BPJPY tá com o cara que vem aí, viu? Só um minuto, né? Venha. Vamos lá, gente. O BPJPY. Uma taxa aí de compra. Pronto. Fiz uma compra. Caramba. Eita, estou... Não, não vou pegar outra coisa. Notícia? Nossa, Edu, nem sabe. Eu peguei pra cinco minutos. Oxi. O seu também não foi? Não. O meu foi pra um minuto, mas essa taxa aí trollou inexplicavelmente, tá? Oxi, o tempo de expiração pra mim não tá pra... Não tem pra um minuto. Nossa, isso aí foi inexplicavelmente. Ela tinha que voltar lá em cima, na mesma velocidade. Ah, mas ela vai pagar, hein? Ah, não. Você pegou na digital? Essa esticada aí não existe, não. Nossa, eu peguei numa taxa, vou até compartilhar com o pessoal. Pera aí. Ó. A minha taxa. Onde foi? E pegou pra um tempo muito ruim. Ficou pra cinco minutos, gente. Era pra ter pegado na digital. Peguei na binária. Essa taxa aí foi totalmente improvável. Bom, essa aqui... Totalmente improvável. Vou desconsiderar, né, gente? Porque ela vai ficar aí rolando até... Esticou demais. Enfim, vamos com calma. Você entrou também? Nossa, isso aqui foi totalmente improvável, isso aqui. Isso aqui é a armadilha de OTC, tá? Se ele continuar zoado assim, nem tem como. Totalmente. Até os alunos meus acompanhando aí sabem que isso aqui é... Isso aqui é... Muito, muito difícil de acontecer. O William pegou? O William. Ó, por quê? Eu vou explicar pra vocês. O alvo dessa taxa é aqui em cima, ó. Ela vai alcançar esse alvo aqui. Ela fez essa vela de... Essa vela aqui pra alcançar aquele alvo lá em cima. A vela de M5 nasceu em cima da linha. Nasceu lá em cima. Vela de impulsão. Vela com força de alta. A vela nasceu lá em cima e desceu saindo o alvo. Sem condição nenhuma. Só pra vocês entenderem, tá? Não faço entrada maluca, não. O OTC tá... Deu uma trollada aí. Absurda agora. Deu o in porque peguei lá embaixo. Show o Arlerson. O William e o... E o Arlerson pegou o in, ó. Edu. Ai, que bom. Pelo jeito que ela esticou ali, aquele tiro que ela deu ali, eu já sabia que ela ia dar loss. Nem cerquei a taxa, não. Porque foi bem... Aquela movimentação ali. Dificilmente. Isso é... Dificilmente. Só quando tem uma notícia muito louca que acontece um negócio desse aí. Mas o OTC não tem, né? O Albert disse que foi um infarto. Também pegou. Ó, gente. Eu peguei pra oito... Acho que foi oito minutos aí. Ou foi dez, não sei. Esse aqui eu peguei em binário e tá rolando aí, ó. Vamos ver, né? Se vai dar o in. Gerson também pegou o in, ó. Ó, o pessoal pegou o in, ó. Ah, que bom. Foi desfavorável pra gente. Ah, então. Às vezes, gente, o delay da live é bom pra vocês. É. Você pegou? Tô. Tony Andrade, o in. E aí, Tony? Tá operando? Pronto, gente. Meu rango acabou. Pois é, Gerson. O OTC é fogo. Análise perfeita, mas o OTC, né? É, tava certa mesmo. Quando a análise der errada, eu falo, ó, galera, eu errei aqui. Um detalhe. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Aqui vocês já entram sabendo que eu posso errar uma análise também. Gente, terça-feira. De terça tem um live com o Edu, tá? E de quinta-feira com a doutora Jéssica. Tá certo? Deu lei na live e na corretora. Show. Boa entrada. O Euracide foi embora, cara. Ó, o GVPJPPS ainda tá rolando a minha operação. Acho que foi pra 10 minutos. 8, sei lá, 15. Mas tá linda. A região é perfeita, Edu. Perfeita. Acho que perdeu mais pela questão do timing. Tá com o Y. Aham. É, isso aí foi zoado demais. O IN, o IN pro Roberto, o IN pro Márcio, a Mâncio. Isso aí, pessoal. O IN pra Beatriz. Top. Todo mundo o IN. Que bom. Show. Ó, é alavancagem, tá, pessoal? Então, quem entrou com 50 aí, ó. Eu nem lembrei de botar o valor aqui, ó. Bora o... Bora, Tony. Vamos alavancar esses 22 reais aí. Isso, Lucas. Soros Gale, tá? Hoje é alavancagem. Então, alavancagem funciona como? Vocês podem estar trabalhando agora só com o lucro, tá? Como o P.A.U.T. tá 80%, entrando com 50, de acordo com o capital de vocês, tá, gente? Lembrando bem. Vai ganhar 40 reais, né? Com o rendimento. O que vocês fazem? A próxima entrada entra com 40, né? Pra não mexer no capital. Aí, se acabar dando loss, né? Você entra novamente com 50. Melhor que entrar com 90 agora, né? Que seria o caso do Soros. Entrei com 10. Banca de 50. Fechou. Isso aí, Lucas. Agora, você vai trabalhar com o lucro desses 10 ou trabalhar com 18, né? Tipo, você vai fazer... Você fez 10, ganhou 8 e aí você vai entrar a próxima com 18 porque é o Soros. Caso você não queira mexer com o capital, que é os 10 reais, entra com 8. Aí você trabalha com o lucro e vai alavancando o lucro. O Adesandro pegou também o IN. O José Nildo falou que na IKEA está com 2 reais. Bora alavancar. É isso aí, Edu. Você é tão fera que mesmo quando dá ruim, dá bom. Tá vendo aí, ó. Mesmo quando dá ruim, dá bom. A minha operação ainda está rolando. Vamos ver se ela fecha positiva, gente. Ó, está rolando aí. Vamos ver. Vamos ver. Boa noite, Reginaldo. O JPJP está de brincadeira, olha isso. Pode quebrar a mão. Está louco, não. Ó. E não me dá outra taça, não. Porque o ouvido já está topando. É bem forte. É, Reginaldo, falta de tempo. Falei para o pessoal. Gente, quem não segue ainda é o Edu. Está aqui no Instagram. Está aqui embaixo. Certo? A gente compartilha nossas operações lá. O Edu também abre live. Certo? Todos os dias, inclusive. Outra coisa. Quem quiser operar com a gente também, ó. Semanalmente. O Edu tem sala VIP. Eu também tenho sala VIP de operações, tá? E tem uma novidade aí para vocês. O Coop Trader, para quem quiser estar tendo acesso, é um programa que replica as minhas operações diárias, tá? Quem quiser tirar dúvida, é só me chamar no Instagram ou no meu WhatsApp também. Fechou? E aí, Edu? Pagou aqui, hein? Ó. Pagou? Pagou. Deu bom, gente? Ótimo, ótimo. Ó. Pagou legal. Foi para 10 minutos. Sei quantos minutos foi. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com lucro, tá? Não, sabe o que eu vou fazer? Vou trabalhar com soros, na verdade. Vou até deixar assim a aba aberta. Eu peguei em binário, gente. Eu vou entrar a próxima com 90, tá? Boa noite. Fundos ascendentes, só a entradinha top. Com essa semana ter live, vou fazer grana e pegar a sua sala. Fechou, Reginaldo? Pagou, pagou bonito. Edu que manda aí, hein? Que bom, que bom. Já estamos aí no... Positivo. Ó. Ero GBP... Ó, foi. Caramba! Tô achando essas movimentações bem loucas, viu? Só vai fazer essa análise do zero aqui, do Ero GBP, porque não está fazendo sentido, não. Ó. Tchau. Tô, me marcou? Deixa eu ver. Cheguei, hein, Sandy? Ai, gente. Kelly Trader, olha lá. O Tony pegou a operação aí, hein? Bora. Tony é fera na Cotex, hein, gente? Terça-feira a gente vai fazer uma live aí de alavancagem, hein? Na Cotex. Enquanto isso, eu vou comendo. Oi, gente. Não tem problema nenhum. Vocês não estarem ouvindo o Edu aqui no Telegram, tá? Eu falo pra vocês. Eu avisei ainda. Tinha uma compra no GBPJPY. Tinha que ficar tendo. Você pode colocar também, Kelly, o meu... O telefone perto do áudio do computador... Eles me ouvem na cal do computador, sacou? Como é que faz? Você pega o celular e coloca nos alto-falantes do computador. Bota bem pertinho. Não, tá, né? Pronto, fechei. Pronto, pessoal. Agora dá pra ouvir do Edu também. Tô de olho nessa taxa aqui, ó. Qual? Nessa aqui, ó. Vou tirar aqui. Tá. O GBP? Não veio, não. Você tá vendo em 30? Vem. Aham? Tá vendo em 30? Deixa eu ver pra aí. Não. Aqui tá. Ah, tá. Aham, tá. Abri ela. Aqui aqui tá vendo? Uhum. Figo 38. Sim, sim. Tem esse suporte aqui. Propzera. Só não tá melhor porque tem um alvo aqui embaixo, então eu tô bem preocupado com ele. Deixa eu ver aqui. Ah, mas tá vendo? Uhum. Tá retraindo bastante. Ela, ela vai descer aqui. Olha lá. Uhum. Tá. Quero empurrar ela pra esse alvo aí logo. Aí, ó. Sente. Falei com você no Insta, sou o Rodrigo Humberto de Santo Isabel e você vai ser minha mentora. Isso aí, Rodrigo. Pra cima. Análise do Edu, está em M5, uma inspiração premium, correto? Exato. Boa noite. Pode me tirar uma dúvida sobre declaração não sei fazer, tive um lucro de 10 mil. Bom, Gilmar, é só entrar lá na DARF. Pesquisa aí no Google, é simples, tá? Pesquisa vídeos no YouTube também. É simples fazer declaração de impostos, tá? Não prefere operar pela Cotex? Não, pessoal. A gente tá operando hoje pela IKEA. Não é questão de preferência, tá? Eu também tenho... Como objetivo operar na Cotex em live, mas vou fazer isso com o Tony. Meu amigo Tony aí, ó. Que fera. Fiz uma alavancagem de 6 para 3 mil, gente. Foi impressionante. Cara, em questão de 30 minutos, assim. Eu assisti o vídeo dele até o final. Não teve um corte sequer. Cara, é fera. Quando você tem conhecimento de verdade, de qualquer centavo vira mil, né? Ou milhões. Cara, é fera. Terça-feira ele vai estar aí conosco na nossa live. Tá baixo as duas vozes agora. No Telegram também? Não, tá tranquilo. É, eu não tô falando não, tá? Eu tô... É. Porque tá chegando falando também, né? A noite, Kelly, tá sumida? É, pessoal. Apareci aí. Mas eu tô sempre ativa lá nas minhas redes sociais. Então, né? Se vocês sempre estão ativos também, vocês vão me acompanhar lá nas redes sociais, tá? No Instagram, todos os dias eu tô postando store, né? Falando com a galera também lá no direct. Enfim, só no YouTube que eu não consegui ter disponibilidade, tá? Certo, Gilmar? Eu não achei que o JPY não fosse tão trollão. Olha isso. Tudo pra subir aí, fio. Uhum. Dejeitando pra caramba. Mas o bicho... Hum... Sabe o que tem aí? Nossa, não dá pra saber o que ele vai fazer. É. O EuroGBP tá consolidado, mas tá com muito delay. Ó, bateu na minha LTA aqui. Legal. Mas é tanto delay que eu deixei de entrar nele, porque ele ia jogar a taxa da gente longe. Delay não dá pra mexer com ele, não. Ó. Nossa, esse padrãozinho aqui, ó. Uhum. Do GBPJPY. Ah não, quebrou, quebrou. Aí, seria o terceiro toque, né? Sim. Ó. É, tem que ter paciência, ó. Adriele. Olha, veio bonitinho aqui. Veio bonitinho. Ó. Vixe loucão, ó. Cé, louco. Respeitou, né? Vamos ajudar o EuroGBP a subir essa ladeira aí. Vamos ajudar ele a subir essa ladeira aí. Uhum. Cadê o GBP, o GBP? Vamos, se deu jeito. Tá lascando com a gente, hein? Não, não tá vindo pra comprar ele, não. Vai querer descer depois. É, pode ser valor de corresão, Terno. Ela tá com muito cara de... De... Subida, sabe? Só que... Uhum. Ah, tá em M30 aqui, pô. Tô doidão também. Mesmo assim, ó. Muito cara de subida, mas ela tem que... Ela pode vir até a LTA aí, ó. Então, o IMI1 podia romper, ó. Ó lá. Terminou a rompida. Uhum. Virada de hora, elas ficam todas muito agitadas, no delay. Então, cuidado. Virada de hora, hein, pessoal? Pô, geralmente a gente acha as entradas rapidinho, né, Kelly? Mas hoje, hoje, realmente, tá meio... Vou abrir outros pares aqui, diferentões, ver se tem alguma coisa, se tem CHF. Hum. Por que eu te chamo no Zoom? Pelo meu? Ah, pode ser. Porque ele não corta. Ótimo. Peraí. 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 Vamos lá. É agora essa live? É agora. EuroGBP acredita em uma compra em 15 minutos depois da virada de hora de chegar. Hum, pode ser. Mas você viu aí, né? A vela estourou pra baixo. Essa vela aí deve voltar agora. Vou pegar essa máxima aqui. Aí, ó. É, mas esse sinal de hora aí, ela... Aí, ó. Suba, filha. Essa subida aí, ó. Essa subida linda aí, ó. Buscou o fundo? Buscou. É uma entrada meio perigosa. Vai subir, ó. Ela é ali lá embaixo, ó. Você mandou o link do Zoom? Eu tô entrando. É que eu tô pegando a senha aqui, doutora. Vamos lá. Olha que coisa linda essa vela aqui, bicho. Olha. Como que respeita. Feroz. GBP JPY. É, tá respeitando justamente na taxa que o Edu passou. Segurando o preço. Eu não entrei porque era virada de hora, mas era aí que eu tava esperando ela. Só pra vocês entenderem aqui. Olha como que tá em M15, ó. Aí, ó. Respeitando a LTA. Era aí que eu tava esperando ela. Só que como ela deixou esse pavio aqui, ó. São pavios de vela de M1. Então, tem que esperar ela cumprir o pavio pra pegar. Aí, que é exatamente onde tá a minha taxa, tá vendo? O pavio aqui, ó. A virada de hora não dá pra confiar, não. Rodrigo Carvalho. Estou tendo mais resultado operando um ativo só. E tô melhor ainda em mini índice. Eu já falei pro pessoal. Os meus mentorados sabem. Eu só opero a paridade euro-dólar. No dia-a-dia, no OTC também. Aí, quando eu decido ir pra uma outra paridade, digamos. O euro-enhe, euro-libra. Pô, eu já percebi que eu tomo muito loss nas outras paridades. Então, eu costumo operar em uma paridade só. Mas agora aqui, gente, como é alavancagem, o Edu costuma trabalhar com todas essas paridades. Ele tem domínio, né? Tem um pouco mais de experiência que eu. Então, eu não costumo. Então, eu tô aqui só analisando junto com ele, né? Pra entrar junto nas operações, tá? Mas uma paridade só é interessante trabalhar. Porque senão a gente se perde, né? Gravação não incluirá áudio. Não precisa. Recebeu, Edu, aí? Deixa eu ver. Eu acho que já pode... Eu acho que você pode entrar na mão. Aí, ele já tá ativado pra você compartilhar a sua tela também. Tá entrando aí. Tô mandando pros meus meninos aqui também da sala VIP, tá? Tá. Uhum. Pode mandar, que isso aí ele não corta, não. Ele fica três horas. Que bom. Não, inclusive, você tem sala? De zoom? Quando você faz sua sala VIP? Se quiser, você pode usar a minha. É, essa daí que é a VIP, é. Ah, vou querer sim, pô. Cara, eu te empresto ela, pô. Ó, tamo junto. Pode usar ela aí no dia a dia. Entrando aí. Pronto. Olha isso, coisa linda, olha. Muito bom, hein? Agora, vamos ver qual que é a dele aqui. É o GBP. É o GBP, amor. Nossa. Nossa, não deu tempo, hein? Eu acho que algum rapaz aí falou no chat, eu acho que ele pegou, hein? Então, cara. Ah, já tá bom. Tipo, eu tô, pelo menos já tô passando as marcações aqui, a galera tá pegando. É, tá pegando, já tá. Porque depois, depois, se não der tempo, é difícil operar, porque eu tô, eu tô usando duas telas pra operar, Ah, aí eu tenho que fazer as marcações aqui pra aparecer lá de vocês e tal. E esse trabalho, é isso da trabalho, às vezes não dá tempo, né? O Elber, esse filtro é pro mercado aberto também, e sobre as viradas de horas, tá? Bom, tô fazendo minhas marcas assim também, qualquer coisa. Ó, o EURSD tá indo buscar, ele buscou, já retraiu. Deixar quieto como ele tá rompendo tudo. Tá interessante, né? O GBP, JPY, respeitou muito a região que o Edu tinha falado. O EuroGBP também. Agora ele tá retraindo, né? Vou esperar ele aqui, que ele tá fazendo muita hora com a gente. Aham. Pô, se bater na LTA e subir é sacanagem. Isso aí, Flávio, deixa eu ver quantos inscritos tá hoje. O pessoal tá fraco na... Nossa, cara, olha isso, meu lindo. Vamos lá, nossa. Perfeito, Rodrigo. Doidão. Aline Ferreira falou que pegou essa. Então, Aline, você já tá fazendo a alavancagem? Tá entrando dobrado? Quem aí já tá no Soros? Na segunda mão do Soros? Ah, show, hein, Aline? Vambora. Primeira mão. Show. Vem da número GBP. Vai pivotar pra baixo. Tá. Eu tô aqui no USB... USB. Boa noite, Igor. Boa noite, Lido, ouvindo. A sua tela não tá aparecendo pro pessoal da sua sala aí, o Edu. Ó, verdade, peraí. Tô esquecendo. Oi, José Nilda, a gente já começou. Oi. A gente já fez a primeira entrada. O Márcio é o Manse e falou que foi a terceira já. Fechou, Reginaldo. Pois é, Anderson, tá devagar. O mercado tá lentinho. Tá. Quem não é inscrito no canal, pessoal, inscreva-se aqui pra acompanhar os conteúdos semanais sobre o mercado de investimento. Pra quem não me acompanha ainda no Instagram, tá aqui embaixo, arrobaqueletraderoficial, tá? André Eduardo Trader também. Fechou? Pra cima. Pra cima. Outra coisa. Você que quer operar com a gente, ó. Temos salas VIPs aí pra vocês estarem operando diariamente, tá? Deixa eu ver se a moça tá no... Tá. Tá aparecendo. Ó, o Euro GBP, o beco de baixa. As configurações das minhas médias. Não posso falar, né, Edu? Esqueci. É, não é bom não, né? Adivinha, hein? Audicad. Ai, gente, eu não gosto de trabalhar na paridade de Audicad, mas... Dá uma olhada no SDJVP, pessoal. É, gente, eu acho que a gente tá acompanhando aqui umas paridades que é legal ficar nelas. Vamos ver. Olha, o Euro GBP fez uma... O beco lindo, né? A segunda entrada, gente, é alavancada, tá? Então, eu que entrei com 50, vou entrar com 90. Bora. O Euro GBP zoando a gente de novo. O Euro GBP zoando a gente de novo. O Euro GBP chegou num ponto aí difícil de saber, ó. Vai votar, Doutinho? Vai votar, Doutinho? Ó, de novo, veio na taxa e voltou. Uhum. Tá aí, ó. A galera pode ir pegando aí, tá, pessoal? Não dá nada. Conflui com seus filtros, né? Ó, tá vendo? Toda hora ele vem na taxinha que eu marco aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar aí em cinco minutos. Eu tenho um pullback de alta no GBPJPY, mas fica a critério, né, de quem quiser entrar. É, eu tô achando que ele vai romper. Ah, já rompeu. Eu vou surfar na baixa dele, tá? Ele tá voltando dentro do canal aí, ó. Hum, eu não venho de usar um. Não venho, não venho de burro, não. Bom, vamos ver se paga, né? Você entrou aonde? GBPJPY, pullback de alta. Foi pra um minuto. Ó, gente, pagou, hein? Quem pegou essa? Quem pegou essa GBPJPY? Bom, minha segunda é a mão já dos soros, hein? Agora eu vou pra terceira. Vamos lá, nos juntar os lucros. 120, a terceira, ó. Quem pegou? Ainda retraiu o legal no final. Show, Márcio. Show, William. Caraca, o GBPJPY, o TAP. Olha, como ele retraiu. Caraca. Quem pegou, hein, gente? Quem pegou, hein, gente? GBPJPY, você não se pullback de alta? Não tinha erro, hein? Foi lindo. Foi sim, bora. Vamos lá, minha terceira mão agora. Vamos procurar aí. Agora o Euro GBP, de fato, né, Edu? Tem um pullback. É, o Euro GBP tá... E tô embora aí, ó. Ô, João André, das 8 às 22 horas, tá? As lives. Foi lindo de filme, isso mesmo, ó. 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 Puxa. O cara quer ir vencer de novo. Olha isso, velho. Ó. Bora, pessoal. Deixar o like aí. Bora, faltam 23 likes pra 200. Vocês querem ensinar, mas não querem ajudar o nosso trabalho? Bora. Dá uma força aí pro canal. Eu, o GBP... Putz, vai subir, né? Eu tenho que pegar ele pra conferir a linha. Estamos indo pra terceira, hein? Comprou o GBPJPY? Show. É, mas eu acho que agora, não sei, né? Se ele vai subir aí. Também comprou? Era pra você ter comprado junto comigo, Carol. É, assim, comprar junto aí, ó. Bora, gente. Cinco likes pra 200. Cinco dedinhos aí, gratuitamente. Quem não tá no Telegram, deixa eu pegar o link aqui. Esperar sem delay. Bora. É, exatamente. Tá bem técnico mesmo. Tá respeitando bastante. Mas tá bem sem volume, assim, no caso, né? Tem que ter paciência. É. Pô, quando eu faço a alavancagem, eu levo em torno de duas a três horas. Não é de uma hora pra outra, não. Ó, quem tá com o áudio de CAD aberto aí? Ô, desgrama, já desceu. De level a level. Quais mercados são operados na sala? Putz, já desceu. Paridades, paridades. Mercado aberto, tá? Você pretende chamar outro trader? Sim, gente. Terça-feira vai vir aí o Tony Andrade operar com a gente também. O Edu aí como um compromisso a gente transmite sempre juntos também. Né? De terça ou sábado, em dias que a gente consegue se alinhar. Doutora Jéssica também, toda quinta-feira. A gente só vai alinhar os horários agora. Peguei um loss no GBP, já tapei Y. Já foi o meu soro. Poxa vida, William. Foi adiantado, né? Tem que esperar. É pra operar junto com a gente. Mas é isso aí. Faz parte. Ontem eu demorei umas duas horas, só alavancando com caldo, arame de alta. Show. Vamos lá. Euro GBP foi embora. O que ele pode vir buscar, gente? Esse fundo aí, ó. Pode vir buscar esse fundo, tá? Não sei se ele respeita, né? Pela força que ele tá vindo. É, GBP, JPY, rompimento. É, GBP, JPY, rompimento. Poxa, William. Faz parte. Vamos pra cima. Desiste, não. Entra com a mãozinha mais baixa, tenta alavancar. Olha lá, ó. O Euro GBP não busca um fundo. Mas eu não sei se ele retrai, tá, gente? Não confio, não. Porque ele já tá vindo com força de baixa desde lá de cima. Mas eu acho interessante não a compra. Nesse ponto que ele vai vir, ainda não. Vai abrir uma outra vela, né? De M5 aí. Seria mais pra reversão. Vamos ver o traçado. É, reversão mesmo. É, ó. Vai confluir aí com a região de 61.8, né? Mas. As médias já tá demonstrando uma baixa. Não sei. Pra mim, eu acredito que... Não pode não segurar. Sei lá. Ó, já rompeu aqui, ó. LTA, desde lá de cima. Deixa eu ver. Também já rompeu. Acho que a compra não estaria tão interessante. Não sei. Já vi o OTC fazendo muito disso e não respeitando. Ah. Tô de olho no movimento dele aí, ó. O que ele vai fazer? Vamos ver. Vamos ver. O maior valor, o meu, foi de 100 para 2.000 e a última entrada, né? Foi 1.000 e... Deixa eu ver. 1.060, acredito? Que eu dividi duas de 530. Eu fiz esses dias, compartilhei. Tá aí no canal. Ah, mas de alavancagem mesmo. Mais pesada foi a do... De 3 para 6. Já tive que entrar com 2.000, né? Boa noite, João Marcos. Com calma, sem pressa, tranquilo. Já estamos 2x0. O objetivo é buscar até o quinto, hein? Vamos lá. O RGBP segurou, né? Nessa taxinha aí. É. É. Até que ele respeitou a reversãozinha mesmo. Tanto medo de ele não respeitar... Mas eu peguei ele aqui embaixo. Como é que ele vem dando loss no finalzinho, tá vendo? É, então. Eu peguei ele lá embaixo. O beck no GBPJPY. Já foi, né? Ah, pro beck... Seria aqui de baixo? Ai, mas não sei. Ele tá segurando tanto pra alta. Vamos ver. Deixa eu traçar a fibra. 100% da fibra lá em cima. Tá. Bom. Vamos ver qual que é a dele aqui, ó. Caraca, olha o Euro GBP. É. Segurou. Caraca. Ficou legal. Era um fundo importante, né, até. É, é. Mas eu acho que em um minuto ele não pagaria, né? No primeiro bloco. Na verdade, esse final aí, tá muito fácil de romper. Qual é essa? A minha irmã entra nas paridades. É de hotel, ele que tá dando ruim. É quando eu vou ver, tá dando lá. Ai, meu Deus. Coitada. Segura essa mão, menina. Já tá revertendo. Não dá. Não dá, ó. Então, uma entrada bem perigosa aqui no GBPJPY. Ah, não. Deixa ele subir um pouquinho e vou vender ele, tá? Tá. Ah, o problema é com essa vela aí. Essa vela aí. É, eu deixaria ela voltar. Essa vela tá calhou, gente. Achei que ele vai lá em cima. Essa vela vem ver. Já foi. Ela tá na tela de descanso, entendeu? Uhum. Ó, tá vendo? A onda dele é lá em cima. Mas eu não pego lá em cima nessa vela, não. Espera ele fechar essa vela e vender lá em cima. GBPJPY. Voltou, doidinho. Ó, meio perigosa. Vou vender aí GBPJPY. Já vendi. Se você buscar lá em cima, eu vendo de novo, tá? Ó, seria a minha terceira mão. Deixa eu... Deixa eu dar uma segurada aí. Espera aí. Espera uma taxa melhor, tá, Kelly? Aí a... Vende de novo aí. Bom, vou fazer assim, ó. Vou pegar pra próxima ou não? E aí, Carol, você pegou pra um tempo maior, filha. Ó lá. Ô, filha, desce aí, filha. Você vai passar 15 minutos. Você vai ser passada. A gente pegou pra 15 minutos. Se der bom nessa aí, eu faço outra venda. Quando ela acabar. Desça. Desça. Vende de novo. Bom, agora eu entrei. Minha terceira mão de soros aí, gente. Não dessa. Deixa aberto o seu pra me ver. Deixa aberto. Quem pegou essa aí? Eu peguei essa, hein, gente. Terceira mãozinha de soros aí, ó. Só não ganha dinheiro quem é apressado. Peraí, gente. Deixa eu ocultar aqui a sala. Nossa, que entrada, papai do céu! O quê? Ai, Edu, que entrada, Top. Meu Deus, terceira mãozinha. Terceira mãozinha de soros aí, ó. Vamos lá no mínimo, ó. Acho que eu ia ter errado isso aí. Acho que era pra comprar, não? A avancagem, ó. De 50, já estamos na terceira mãozinha, ó. Quinzaço, gente. Quem pegou o índio aí? Toma! Vamos agradecer aqui de coração os pacientes, as pessoas que esperam. Show! Minha irmã também pegou. Eu sei que é chato mesmo, é chato mesmo esperar. Chato, a vontade que a gente tem. Mas é a avancagem, né? É aprender a operar pra não depender, entendeu? Exato. É por isso que a gente dá aula. Aí vocês vão pegar a aula e vão ficar igual nós, esperando também, entendeu? Só que aí as pessoas vão esperar vocês. Mas vocês vão continuar esperando. Essa espera aqui não acaba, não. Gente, que lindo! Ó, terceira mão, hein? Quem fala que é impossível aí, ó, pra trabalhar com um valor mínimo? Mentira! A gente tá ao vivo pra aprovar. Cê tá doido! Putz, três taxas, papai! Três taxinhas! E o SD, o que que tá fazendo, o SD? A sua mão vai me levantar. Acho que eu tô meio travado, é porque meu som tá desligado aqui, né? Tá? 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 Nossa, eu... Nossa, eu... EURSD, 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 Opa, EURSD tá, tá, bom, deixa eu ver qual valor vai ser minha quarta entrada, hein, gente, vamos lá. Eu faço a soma de todos os lucros, tá, gente, e entro, ó, agora minha quarta mão é 227. Nossa, e foi tudo no GPPJPY, você não acredita? Ah, naquelas taxinhas lá, tava delícia de churros, tava igual o churros do Chaves. Ah, teve gente que pegou, teve uma galera que deve ter pego naquelas taxinhas que eu marquei lá lindamente. Pegou. Nossa, o EURSD, ah, pena que não vai mais. Querendo uma venda nele aí, mas aí vai no final, aí não, né? Agora? Tô pra romper. Bora, gente, merecemos aí, ó, 250 likes, vambora. Ajuda a gente. É, rapaz. Pessoal, sobre o CopyTrader, tá, eu já fechei a sala, são 10 pessoas inicialmente, é um programa que replica as minhas operações, justamente essas operações manuais aqui, tá, ela replica na sua conta. É um programa, né, no qual eu tive acesso por um programador que me apresentou esse projeto, é muito bom pra quem não tem tempo pra estar, né, na frente do gráfico, né, já conhece o meu operacional, já conhece aqui o jeito que eu levo a sério o mercado, como eu trabalho, né, dentro de um gerenciamento. Vai replicar suas operações, se vocês quiserem, né, tirar dúvidas a respeito, quando eu for abrir a segunda turma VIP, tá, porque inicialmente o programador só libera 10 pessoas pra ter acesso, né, pra fazer a replicação das operações, que é manual. Se vocês quiserem tirar dúvidas, tá, se vocês quiserem tirar dúvidas, é só me chamar lá no WhatsApp. Fechou? Simples. Tudo você programa certinho, stop loss, stop gain, tudo de acordo com o que você quer, né, lucrar diariamente, o quanto você pode estar perdendo. Certinho? Seguindo sempre o gerenciamento, tá? Olha o GBPJPY. Voltando. Ele tá bom, né? Tá, até ficar ruim, e vai ficar bom. Não, ele tá muito bom, tá legal. Seu gerenciamento, a hora ele fala assim, ah, sai pra lá vocês, tá achando que aqui é festa. A hora ele fica bravo com a gente, ela voltou de novo, ó. Boa noite, novo no canal, eu opero somente B3, Price Action 9V, vocês podem falar um pouco do operacional, tô me interessado, me interessando por OB. Análise técnica, o Kenobi? Simples, mas cada um, né, acha de acordo com o tipo de operacional, né, que mais resulta positivamente. E aí a gente passa mais pros nossos mentorados, né, pessoas que têm acesso ao nosso conhecimento. Mas simplesmente análise técnica. Olá, boa noite, passando pra deixar o likezão, meta batida aqui, alavancagem de 500 pra 1207. Ô, Romar, compartilha com a gente. Ô, marca a gente lá no Instagram. Marca eu lá no Instagram, pra mim repostar. Marca eu e o Edu, ó. O Insta do Edu é André Eduardo Trader, Underline Trader. O meu é Kelly, Trader Oficial. Marca lá, gente, pra gente repostar. E quem sabe, né, Edu, todo sábado a gente abre pra fazer uma alavancagem, né, pessoal? Tipo um bônus, né? É, só vocês. Se a galera agitar aí, a gente vai. Acho muito bom. Só não ganha quem é impaciente. Ah, tá, o Romar. Você não tava alavancando com a gente? Entendi. Eu e o GBP voltando. Exatamente. Eu e o GBP do ponto lá, ó. Aqui tá a minha linha, ó. Eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. Foi embora. Eu não acreditei só porque sou da região, né? Eu acredito que agora ele vai... Vai ultrapassar esses mil vezes aí de pullback. Sei lá, não acho que ele respeita, não. Nossa. GBP JPI, você é muito braba lá, bicho. Isso aí, NFT World. Nossa, o GBP lindo, né, meu? Lindo demais. Olha essas velas aqui, ó. Eu dei três surfadas nelas. Se a gente tivesse surfado mais, ó. Pá, 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 pá. Linda. Aquela primeira lá a gente foi, depois a gente entrou de novo. Duas entradas seguidas. Olha o tanto de vela vermelha. Ó, pedi mais. Mel na chupeta. Nossa, ficou bonito. Mas tá pegando com um time muito maior, Carol. Ô, filha, não é que muda o time. É lá em cima. No tempo de expiração. Mas tá legal. Ah, tá. Tem que pegar em digital isso aí. Pra binária ela tá dando só pra 15. Pega em digital. Isso. GBP, isso. Ó. Ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o nosso Instagram. Nosso Instagram aí, tá, pessoal? Se quiser acompanhar também nossos resultados. Vamos lá. Quarta mãozinha, hein? Passo live toda terça de manhã. Ó. Todo dia. Sete e meia da manhã, tá, galera? Quem quiser acompanhar. Nossas lives aí. Com a sala VIP também. Já tá dando... 33 a 11, tá? O placar. Hoje, um dos 10 dias, a gente fez 33 a 11. Tem uma turma aqui da sala VIP assistindo a live também. Tem uma turma nossa aqui da minha mentoria assistindo aqui também. Muito bom resultado. Euro GBP. É, tá indo embora. Era interessante pegar um pullback de alta, gente. Eu acho que o de baixo ele não chega a respeitar, não. Euro GBP. E aí. Vamos lá. Sábado, balada? Que nada. O negócio é ganhar dinheiro. Isso aí. Esqueça. Balada? Nosso tempo é precioso, gente. Espero que saem coisas fúteis. Não que não seja legal, né? Tirar um tempo para bailar, dançar. Bailar. Bailar. Essa aí, sabe de onde saiu essa palavra. Bailar. Vamos todos a bailar. Se é que vão, vai lá mesmo, né? Tem que lembrar que aqui é bailar, antes de bailar. Pera aí. É tão antiga que é essa. Mas enfim, gente. Nada melhor do que fazer, né? O lucro aí da... Até da semana já que vem, já no final de semana. Chega a semana que vem, já fica tranquilo. Quem não opera na semana, né? Acredito que, geralmente, a grande maioria opera no sábado, domingo. Então, vou ter uma cautela também, né? Que o OTC é desse jeito aqui. A gente tem que trabalhar com consciência. Trabalhar com calma, paciência. E aguardar as melhores oportunidades. Quem está aqui com a gente na live, já está, ó. Com o placar aí, eu acho que já uns 4x0 ou 5. Não tomamos nem um loss, tá? Até a primeira entrada do Edu. A gente pegou uma taxa legal, pagou. Tá? Fiz a segunda entrada também aqui. O pessoal pegou. Terceira entrada agora com o Edu novamente. Que muito mais 5x0 já, Edu. Você passou duas sequencial. 5x0 aí. Top demais. O STCHF, cadê, cadê, cadê? Caramba, aqui. Agora que ele foi no fundo do baú. Eu sou mais tirão lazer da mata mesmo, trilhas, rio, etc. É isso aí. Eu também, eu sou mais reservada, assim. Para mim, eu acho que local mais privado é muito mais interessante. Ah, eu sou quase autista. Vocês estão aqui de gestão. Eu sou quase autista. Eu não gosto de ninguém encostar em mim, né? É? Ah, mas eu também não gosto de estar no local. Mas tem muita gente que não passa até mal. Francisco, Francisco, Francisco mandou mensagem aqui para mim. Colô que está na live. A Júlia também. Está aqui, ó, operando com a gente. Isso aí, Júlia. Primeira vez, ó. A menina saiu do mini índice mini dólar. Agora está acompanhando aí opções binárias. Está acompanhando a nossa live. Pessoal, quem me chamou no WhatsApp, tá? Para tirar dúvidas em respeito ao COP. Eu, assim que eu encerrar a live, ou amanhã mesmo, de manhã, eu respondo vocês, tá bom? Estou concentrada aqui na live. A gente está fazendo alavancagem, então é importante eu ficar focada. Mas depois eu dou uma atençãozinha para vocês. Certo? Ó, o EuroGBP, o pessoal estava falando aí. Ó, ele até respeitou o POBEC mesmo na região aqui, né? Só que eu acredito, não sei que seja um falso rompimento aqui. Que teria um ponto de entrada para compra, né? Mas, não sei. Então, ele é venda. Então, é. Então, isso que eu estou pensando. Ele é... Peraí. Deixaria ele voltar para dentro aqui do... Não, não. Ele está... Para mim, o filtro dele aí já... Aí, eu estou na dúvida. Na dúvida. Porque ele cumpriu lá em M15, já cumpriu o objetivo dele para subir. Essa vela aí, ela teria que subir igual que ela que desceu, que eu peguei a segunda, entendeu? Dá um tiro, dá um braço. Só que M1 e M15 estão dizendo o contrário. Então, aí eu já fico sem saber o que está pegando, entendeu? Ela até retraiu, gente, ó. No primeiro toque aí, ó. Está bem em cima do meu alarme. Mas, eu fiquei um pouco segura por causa desse candle anterior que ela deixou de indecisão. Mas, ó. Quem pegou aí, ó. Só pela marcação, ó. Está pagando. Ó, pagou. Para o beckzinho aí, ó. Eu não confiei muito na região. E M1 pagou, tá, gente? Que é uma vela de M5, ó. E M1 veio uma velona verde, está vendo? Quem pegou essa daí? Cyberpunk? Aqui, ó. Telegram está aí, ó. Para vocês pegarem sem delay. Espera aí. Era qual o ativo mesmo que você tinha falado? É o GBP. Ah, isso aí, ó. O tirão para cima aí, ó. Viu? É. Já foi. Já foi. É, tirão para cima. Esse tirão para cima aí, eu já imaginei que ele ia rolar. Quem pegou, pessoal? A velona verde. A velona verde aí, desrespeitando o pullback, ó. Uhum. Essa vela verde é aquela mesma vela segunda que a gente pegou lá. Duas vezes direto, né? Natanael disse que o mercado em OTC é a mesma coisa que a tela do PC está desligada. Eu não consigo operar. Então, a gente está aqui, ó. Ao vivo. Até agora, a gente não tomou nenhum loss. Estamos fazendo alavancagem aí, ó. De 50 para infinitamente, certo? Então, eu fiz a minha primeira entrada. Segunda, terceira, 3x0. Acho que o OTC não é para amadores. Para profissionais. Por isso que eu chamo o Edu. Edu é fera no OTC aí. Eu falo, Edu, o OTC está na sua mão. E aí, eu alinho um pouquinho com o meu conhecimento. Aí, sai uma análise perfeita, né? E a gente consegue entregar um resultado legal. É, a gente combina bem nosso operacional aqui, né? Sim. Show, Arlerson. Arlerson, depois me marca lá no Instagram, pô, o seu resultado. Ó, gente, vazando aí o áudio. Eurocid qualquer do Eurocid qualquer do Eurocid qualquer do Eurocid. Eurocid qualquer do Eurocid. Vem, vem, vem te vender. Eita, sobe. Suba. Subiu, não. Vai subir depois que eu entrar. Aí, não quero. Queria na hora que eu queria. Olha lá, desceu. Opa. Eurocid é o maior pirracento, bicho. Marcou? Deixa eu ver. Ó, tá indo depois, ó. Você disse que não sabe que não. Mas também não tem certeza. Que se é um... Guardi, só não chegou pra mim, não. Estou 1x1. Deixa pra amanhã mesmo. 1x1 positivo, pelo menos. É, tá ótimo, Natanael. Deu um insaço pro Marcio também. Luciano Silva. Vendo vocês operando assim, dá até vontade de fazer um depósito. Porque é tanta gente falando mal da Ikea Option, que fico com o pé atrás e todo mundo só recomenda a Cotex porque não tem delay. Ai, gente. Eu acredito que quem fica defamando uma corretora é porque se frustrou, né? Eu, tipo assim, eu tenho acesso a Cotex e a minha banca é maior lá. Mas o meu pai que opera, né? Mas eu gosto muito da Ikea. Eu nunca vou meter pau nela por conta desses defeitos. A Cotex também não é perfeita. Tem um gráfico muito ruim, as ferramentas também péssimas, né? Ambas têm suas vantagens e desvantagens. Eu acho que o conhecimento é aplicável em qualquer plataforma. Então, assim, quem sabe faz em qualquer plataforma aí que se identificar. A gente está aqui, ó, ao vivo, juntos, eu e a Edu, na maior tranquilidade, buscando a melhor oportunidade. O que eu não gosto da Cotex é payout, pô. Exatamente, também. Pô, estava hoje lá operando, estava 65% o EURSD. Eu fiquei, caramba, velho. Quando eles veem, eles percebem que o gráfico está legal e o pessoal vai operar, eles abaixam o payout. Pô. A Ikea não, né? A Ikea mantém o payout. Exatamente, Luciano. Requer filtragem máxima. Estou de olho no GVPJPY de novo, tá? Tá. Também estou de olho nele. Fico com você. Tem um pavio de fundo aí, ó. Pavio de fundo lá atrás. Na vela de 23,32. Estou com medo de ele não ir a tempo e querer voltar antes da gente, ó. Não quer esperar nós, não, ó. Ela não esperou a gente, não, ó. O ano e nove meses, Diogo. Pô, brincadeira, não despegou a gente. Que raiva, velho. Olha, o Euro SD foi embora. O Euro GBP voltou, tá? Agora o Euro SD vai fazer um falso rompimento aí. Vai fazer falso rompimento aí, ó. Fica de olho nele. Olha o GBPJPY. Será que agora ele pega uma impulsão de baixa? Rompendo aí, eu acho que teria uma vendinha. Vamos lá, gente. Minha quarta mão, né? Então, vou pegar melhor. Quando vai rolar o corujão? Já tá rolando, pô. Já tá rolando, pô. Já tô de quase. O GBPJPY, vamos ver. Ele tá uma regiãozinha de força pra alta, né? Mas ela veio muito... O Euro GBP... Espera, espera você, velhinha. Espera nós também, velhinha. Não, ganha o GBPJPY, não é? Em um minuto. Rápido, aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui. Já foi, pô. Acreditei nessa venda. Mas eu não entrei. Deixa eu ir assim, velhinha. Não, né, Fidel? É lá em cima pra pegar a venda. Putz, sai. Sai pegando, sim. Teria pago, hein, ó. Olha, gente. Aqui, ó. GBPJPY, vai apagar. Vamos lá. Seria a nossa quarta mão, hein? Olha, pro beckzinho, gente. Quem pegou? Pagou, hein? Só não pagou pra mim porque eu não peguei. Olha. Foi lindo, lindo. Sobre o dado da confirmação em M1. Eu teria pego aí, ó. Vamos ver. A novela de M5, se voltar. Apesar que em 2,30 ela já foi, lá. É, é isso. Meu medo é isso aí, ó. Não, ela já foi. Pra mim já não presta mais. Mas em um minuto pagou bonita, hein, gente? Ó. Quem pegou essa daí? Era a minha quarta mãozinha. Pegou, Marcos? Tá de quanto já? Tá de quanto já? Pô, seis, né? Eu não peguei. Peguei. Cara, a gente tá... A gente já tava de 17 a 3. Olha só as lives. Agora? Massacre do... É, porque pegou o prêmio. É, porque pegou o prêmio. Voltou pra dentro do canal aí. Mano, mas essa acumulação aqui é chatíssima, ó. Ela era pra subir. Voltou pra dentro do canal. Aí, ó. Subiu, ó. Tudo pra subir aí, ó. Mas essa acumulação aí não deu medo. Não é dessa acumulação aí. Peguei mentalmente. Isso aí, Igor. Márcio. Fechou. 5x0. Foi tudo alavancagem ou, Márcio? Pô, manda pra gente esse histórico aí. Por favor. Se é o mesmo que eu tô vendo aqui no Insta, né? Deixa eu ver. Manda pra gente no Instagram aí, ó. Arroba Kelly Trader Oficial ou no André. André Eduardo, André Line Trader. E aí, ó. Opa. Bora, gente, sete likes aí, ó Pra duzentos e cinquenta Lembrando, a gente tá transformando cinquenta reais Já aí, ó Um valor legal Qual que foi que eu fechei? Vamos lá Vamos lá, vou buscar mais uma entrada Vou até mil, será? Hoje não vai O nosso pullback aqui, será? De alta, GBPJP Voltou pra dentro do canal, né? Já foi Pullbackzinho de alta Linda Vamos lá Euracid Euracidio também fez pro bag de alta GBP também Euro GBP Tá brigando bastante na região Caraca, GBPJP e Y são lindos Quem tá aí ainda conosco? Coloca aqui no comentário Quem tá operando ainda com a gente? Quantos wins já? Vocês estão positivos? Quantos wins já? Tá brigando bastante na região E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, esse pullback de alta no GBPJPY. Só assistindo, cheguei agora. Vamos lá. Quem tem coragem? Eita! Quem tem coragem para ver esse audio card aí? Já foi, já subiu. Não vai falar mesmo, já subiu. Ei, Cláudio, não espera, Cláudio. Aí, agora vai vencer para sacanear geral. Reginaldo, próximo é Soros, está 1x0. Júlio César, eu. José Nildo também. O Júlio está 0x0. O Bruno está 3x0. O Anderson chegou agora. Cláudio também. O William está 3x1. José Nildo, 0x0. Gerson está 1x0. Não entrei nas outras duas. Beatriz está 3x0. O Ricardo está aqui também. Jean Bregalda está 2x0. R$45,00 de lucro só pelos Soros agora. As marcações vocês fazem em M15? Não. Júlio César, Aldicard. Aldicard querendo chegar no suporte. Não, nem pego o Aldicard e nem me arrisco. Acho horrível essa paridade. Olha o Euro Libre, hein? Se voltar, hein? Vou pôr o back de baixo. O GBPJPY é o gráfico mais lindo. Até então. Show, Reginaldo. A minha próxima entrada é a quarta mão de Soros, R$227,00. Vamos lá. De R$50,00 para quanto, hein? Vamos lá. Muita calma nessa hora. O Paulo Antônio falou que está eu, 0, 0, 0, 0, 0x0. Aí está ruim, né? Olha o GBP voltando. Olha o Euro GBP do voltando para dentro do canal também. Nossa, o GBPJPY está lindão, né? É, o GBPJPY está lindão. De novo, velho. Ai, que vontade. Bom... É perigosa, é perigosa. É perigoso, né? Mas ele vai cair, olha só. Pegaria só para um time maior mesmo. Cara, o GBPJPPY está dando dinheiro demais, bicho. Está lindo. Sim, está tudo. Olha isso. A paridade estava escondida, mas está linda. Ahn... É que está lateral, né? Olá, boa noite. Chegando agora, mas já está acabando? Ainda não. Show, Luciano. Olha o GBPJPY, cara, que lindo. O ruim que ele está lateral, aí ele pega o suporte, sobe. Não, ele vai... Nossa, se ele desce mais um rézinho, ele vai descer. Vai descer. Foi embora. Tem que dar um rézinho. Olha o Euro GBP. Isso. Isso. Deixa no M1 aí para mim. Para M1, Reginaldo. Está muito perigosa, tá? Muito perigosa no GBPJPY. Mas eu vou vender se ele dá uma rézinha aí, tá? Foi embora. Só porque você falou. É. Deixa eu loucão. Deixa ele. Deixa eu ver, porque se ele rompeu o suporte é interessante. Boa noite, Fabrício. Bora para o Fabrício participar e dar alavancagem. Gente, de 50. Estamos aí, ó. Falta a quarta mão. Eu vou até a quinta mão, hein? Olha o RSD também. O RSD volta, hein? O RSD volta. Olha o GBP. Pegando fundo de novo. Não é melhor vela não, tá? Então... É. Provavelmente... Se quiser entrar comprado aí, não entra não, tá? Ó. Pentei com 12, né? Um pouco. Fiquei entrando mais. Não é melhor vela não. Peguei, mas não é melhor vela não, tá? Se alguém quiser esperar. Vou deixar de estar mais um pouquinho. Vou deixar de ter esse fundo aí mesmo. Ela é daquela que no final dá uma empurrada aí. Ó. Pegou também. Ó. Pagou. Show. Quem pegou aí, gente? GBP, JPY. Nossa. Está top, gente. A alavancagem. Peguei mais aí de novo, tá? Subiu. Pegou? Peguei. Peguei um timezinho maior? Ou para mesmo? Para mesmo. Ah. Ah. Mas essa aí também é perigosa. Nasceu muito pertinho. Não, mas para ele bater no pavio. É a finalzinha de uma vela de B5, né? É bem forte. Aí, bebê. Isso, bebê. Meu bebezinho. Tome. Top. Ah, mosquinha. Vou pegar outra subida aí, tá? Comprei de novo aí, tá? Ai, homem corajoso. Vamos lá. Peguei. Bom, gente. Minha quarta mão, hein? Só que eu não peguei uma taxa legal. Isso, não vou acreditar, bebê. Opa, bebê. Que isso? Minha taxa não foi tão legal, mas vamos lá. Vamos acreditar. Não. Isso. 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 Ai, Jesus. Eu tô ficando feliz. Ai, Jesus. Gente, corta a mão. Não, não decepciona, minha amiga. Ela está semi-rica. 13 segundos. Semi-14. 11. Olha. E o coração está na boca. Tome. Gente, cadê o meu vídeo? Não deu nada para filmar. Eita. O que é isso? Deu para você aí? Deu para você aí? Deu para você? Deu. Para mim, deu. Nossa. Nossa. Não acredito, velho. Eu nem vi, não. Tipo, minha câmera travou tudo. Nossa. Não, mas não foi. Não foi. A taxa foi ruim, Edu. A região estava certinha. Mas quem pegou junto com você certinho foi ruim. Eu peguei outra aí, acredito. Mas essa eu peguei errado. Essa aí foi boa. Não, mas a taxa foi boa que você pegou. Se eu tivesse pegado na hora que você falou, mosquei. Mas é isso aí. Faz parte. Vixe, ó. É. Essa taxa aí, ela é bandida. Essa taxa agora que eu peguei é meio bandida. Você pegou outra? Não. Peguei. Pegou agora? Peguei. Mais um, ó. Você está doido. Caraca. Bom, gente. Eu tenho banca, né? Para fazer recuperação. Você está doido. Você está doido. Quem quer pegar a outra aí? Essa aí, ó. Cada vez que eu pego, é um risco de dar a loja, tá, pessoal? Deixa eu bater aqui, ó. Quem quiser. Peguei. Ah, peguei. Mas essa ela avançou de uma vez. Essa aí vai me dar a loja. Esse tiro aí eu conheço, ó. Deixa eu ver. Ela deu puf de uma vez, ó. Está vendo minha tela aí? Cadê a minha entrada? Aí, ó. Aí abusou também, né? Aí foi abuso. Mas eu tenho esperança que você volta ainda. Volta. Ah, essa aí foi de uma vez. Eu senti... Opa! Volte. Volte. Não venha no final. Opa! Você está doido! O que é isso? O que é cinco in? De uma vez. O que é isso? Vamos, vamos, vamos. Quem está pegando isso aí, Jesus? Quem está pegando isso aí? Edu, eu entrei com um monte de recuperação. Vamos ver. Ué, mas já não deu in? Não, eu entrei agora. Não! Não, minha sua! Você vai pagar, vai pagar, vai pagar. Vai pagar, vai pagar, vai pagar. Vai pagar, gente. Vai pagar, vai pagar. De acordo com a minha banca, ele vai pagar, hein? Ó, foi embora, hein? Foi embora. 30 a entrada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Entrada simultânea. Brasil, o que que é isso? O meu, o meu valor da alavancagem deu loss, mas eu estou entrando aí, ó. Isso, garotinha. Fechou. Gente. Você é dois, merece quantos likes, essa sequência de desmaipada na força. Quatro a um, gente. Você está doido. Era para ser cinco a zero, né? Se tivesse, né? É, era, era. É porque eu peguei uma taxa ruim de fato, velho. Ia fechar no 5x zero a alavancagem. Ia fechar em 500. De 50 para 500. É isso aí, gente. Nossa, velho. Top. Que pancadaria. Está vendo aí, ó. Vamos se lembrar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Meu, pagou todas de compra aqui, né? Mano, olha só. Eu peguei uma 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Caraca. Uma, duas, três, quatro, cinco a zero. O Edu fez cinco a zero e eu só errei. Nossa, essa minha taxa foi muito ruim, cara. Mas a entrega é muito boa, pô. Quem pegou o win aí já fechou na alavancagem top. Então, nós vamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Nossa, a primeira foi win também, né? Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito a zero. Aí o William é o Ikeops, hein? Ai, meu Deus. O que é isso? Aí foi cinco a zero no lombo da Ikeops. Foi de lascar, hein? Pô, bicho, eu tô me confundindo aqui, ó. Tem numa tela eu tô com a taxa maior, tá menor. Tô pegando umas taxinhas pequenas aqui, mó cagadinha, dita... Não vi até a taxa, mas tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você tá doido, papai? Não, umas entradinhas top, você é louco. Quem é que pegou isso aí? Pelo amor de Deus, digita nesse chat aí, ó. Troco da tela duas vezes, peguei nenhuma. Troco de tela duas vezes, não peguei nenhuma. Tenta falar um pouco antes do Alacatar. Tá dando muito atraso do YouTube pro Telegram. Meti sete solos mais sete. Pro YouTube pro Telegram. É, mas é... Não estão assistindo aí na... Ô, gente, o YouTube não é pra assistir. O YouTube é só pra ficar vendo. Entendi muito, não. Não entendi, não. Não, tipo, não é pra ficar ouvindo. Ah, tá, entendi. Não é pra assistir, é pra ficar vendo. Ué, mas acho que é a mesma coisa aí. Entendi, entendi. O YouTube tá alto, tá baixinho a sua voz. Ô, Kelly, coloca aí. Lembra de deixar o seu... Aí, o Hélito pegou três vezes. Lembra de deixar o celular pertinho da caixa que sai minha voz aí, ó. Pronto, pessoal. Agora dá pra ouvir? Peraí. Isso aí. Isso aí. Meti sete... Sete... Sete solos. Sete... Esqueci. Sete solos. Pronto. Logo cedo. Sete trigues. Mano, né, o GBP legal. GBP, cara. Hoje foi o dia deles. Top. Paridade, tá? É. Média de açaí. Nossa média de açaí, Davi. Davi, essa média aí é açaí, com o leite em pó. A Beatriz tá querendo mais, ó. Vamos pro segundo round? Quer 10x0? 10x0 dá oito, hein? Tá top, hein, gente? Tá voltando aí. Agora é braba. Quem tá legal aí já na alavancagem? Oi, gente. Marca a gente no Instagram. Vocês têm Instagram, não é? Posta lá pra gente repostar. Tá doido. Ah, o Alerson me mencionou aqui, ó. Top, 4x0 já. Só fazendo a alavancagem. Ai, gente, é tão legal. Nossa, mostrando pra vocês que é a possibilidade de... Só ter paciência. O Alerson... O Alerson... O Alerson... Tudo, tudo... Obrigada, viu, Alerson. Marca a gente lá no Instagram. Pô, eu acho, sinceramente, com toda a humildade, assim... Ó, vamos lá. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abrir esse placar aqui. Deixa eu abrir esse placar aqui pra... 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 Pra dizer o que eu vou dizer. Mas cadê meu negócio aqui? Cadê? Vou abrir isso pra cá pra dizer o que eu vou dizer. Pronto. Tá aí. Essa taxa aqui foi a taxa que não respeitou pra mim, mas todo mundo pegou, tá? Nossa, que lindo esse histórico. Quem discordar aqui que é 8x0, pode ficar à vontade. Eu acho que é 8x0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui foi ontem, né? Tá. Então, tendo em vista esse placar aqui, eu vou pedir de coração. Você sabe que nosso trabalho aqui, a gente passa essas caulas aqui, ó. E a gente... Nosso trabalho aqui é divulgação do nosso... Do nosso... Do nosso operacional, né? Você sabe que a gente vive de mercado, mas a gente vive também de... Compartilhar a nossa mentalidade. Sala VIP. Eu tenho minha sala VIP aí. E aproveitar e fazer um jabazinho aqui. A da Kelly é uma sala VIP muito boa. Tá tendo muito resultado, tá? E... E... 197 por mês, né, Kelly? Tem vaga ainda, Kelly? Tem, tem ainda. Até esse final de junho tem, né? Mas a pessoa vai pegar o bonde andando. É. Que a gente iniciou no início do mês. A minha sala... A minha sala, ela é... 67 reais por semana, tá? 67 reais por semana. Você pode renovar toda semana, se quiser. Baratinho. Todo mundo vai ter esse dinheiro. 67 reais. E aí, a gente... A gente mostra o resultado aqui, pessoal. Tanto eu quanto a Kelly, tá? Tem gente que tá comigo aqui e me vê com a Kelly aí e fala assim, vou lá com a Kelly. Vai. Porque a menina é boa mesmo, tá? E vem aluno dela aqui e entra na minha sala VIP. É assim, é parceria, tá? Então, o que a gente precisa de vocês? Eu vou pedir assim, de coração, tá? Pode pensar o que quiser, mas eu vou pedir mesmo que vocês filmem aí, gente. E postem aí no... No Instagram. No Instagram, pra gente remarcar. Tem quantas pessoas aqui hoje, Kelly? Teve 145, no máximo, né? Tem quantas agora? Agora tem 106. 106. Olha só. Olha só. Eu acredito, eu acredito muito, acredito muito, muito. 106 pessoas. Fala pra mim se pelo menos 50 pessoas fizeram isso aí pra ajudar a gente. Nossa, já? 50 pessoas. Ó, as nossas... Pra vocês terem ideia, a gente pode chegar aqui e fazer 3 a 0, 4 a 0 e parar, entendeu? A gente pode fazer isso aí. Porque, na verdade, a gente procura fazer um pouco mais de entradas na nossa sala VIP, que a sala paga. Então, a gente tá dando uma super moral aqui. Eu tô entrando... No bônus, né? Eu tô entrando bem baixinho. Eu tô entrando bem baixinho. Eu já tô de meta batida. Eu tô aqui pra operar com vocês. Quando eu opero sozinho, meus históricos aí, as taxas são bem mais altas. Então, eu acho que é justo. Eu acho que não é pedir demais vocês postarem aí, sacou? É, pessoal. Vamos lá. Quem tem Instagram aí, ó. Dá uma força pra gente. Marca a gente, porque a gente precisa de divulgação. A gente precisa... No Insta, ó. Mostrar nosso trabalho. E fechou aí positivo. Tira foto do histórico. Não precisa nem mostrar seu rosto. É. Tira foto do seu histórico, ó. Fiz alavancagem junto com a galera lá no ao vivo. Vamos fazer o seguinte. Vamos estar na nossa moral, né? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó. Eu vou... Ó, ó. Isso. Não, mas a gente espera você. Viu o W? W? Que massa. Não, cara, W. É. A gente espera vocês. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pose assim. Tá. Fazer uma pose assim. Eu vou abrir o histórico aqui. E aí, vocês vão tirar a foto. Vocês vão tirar a foto. Tá? Eu vou falar ainda. Calma. A gente vai fazer isso aqui. Eu vou abrir o histórico pra vocês. A gente vai ficar aqui uns cinco segundos. Beleza? E vocês vão tirar a foto e postar aí. Vamos ver aí. Vocês vão dar essa moral pra gente. Se fosse um histórico cagadinho, beleza. Mas um histórico desse, eu acho que dá pra fazer. Suave, hein? Pronto. Deixa eu voltar aqui pra tela. Abrir aí. Bom, vamos ficar aí uns cinco, seis segundinhos. Todo mundo aí com o celular na mão pra tirar uma fotinha e postar. Todo mundo marcando a gente, hein? Vou stalkear lá. Vamos lá, então? Foi. Acho que foi. Aê, ó. Show! Vou confiar na... A gente tá cobrando nada não da galera. Só que como a gente ajuda também sem reservas, a gente gostaria de... Tá grande isso aqui, pessoal. Ó, Kelly Trader Oficial. André Eduardo, Underline Trader, tá? Marca a gente lá. Outra coisa, quem quiser saber mais sobre o CopyTrader, tá? Ele é um programa que replica as minhas operações. Então, basicamente, vai funcionar da mesma maneira que eu estou aqui operando. Digamos que você tivesse acesso esse navegador, estivesse ativado, né? Todas essas operações que eu fiz aqui no Ao Vivo, teria repicado na sua conta automaticamente, de acordo com o seu capital. Claramente, tá? Você já sabe qual é o meu gerenciamento, o meu resultado. Tem interesse? É só me chamar lá no Instagram também. Tá? Porque eu já mando o meu número no direct, para vocês me chamarem no WhatsApp. Fechou? Edu tem sala de operações VIPs. A gente vai encerrar por aqui, né, Edu? Já estamos cansados. Acho que a gente já entregou um bom resultado. O pessoal já fechou positivo. Acho que ia estender demais. Foi muito legal. Pô, resultado lindo, assim. Acho que foi um vacilo. Só por um pip, assim, eu perdi a quarta entrada, né? Mas aí eu fiz a recuperação de acordo com a minha banca, certo? E a gente vai encerrando por aqui, tá? Mas dá uma força aí para a gente. Deixa eu ver quem marcou aqui. Se teve alguém que chegou a marcar. Vai para as solicitações, né? E é isso, Edu. As considerações finais. Pode mandar a bala aí. Muitíssimo obrigado pela companhia de vocês, tá? Vocês veem aqui que a nossa sala é diferenciada. Vocês pegam live, ó. Vocês pegam live em salas aí. E aí vocês sabem que não é organizadinho, não é sério, não é do jeito que a gente faz aqui, não. Sem querer falar mal e tudo mais, mas a galera está faltando um pouco de profissionalismo, tá, galera? Então, assim, a gente faz questão de fazer uma coisa organizada, de não ficar afobando aqui, de não ficar nessa disputa de ego e aquela, a gente lida muito bem com o nosso operacional, a gente não fica aqui, agora eu, agora eu, agora você, não tem essa. A gente confia na análise um do outro. Então, é um lugar que vocês podem ter conforto de operar, tá certo? Eu sei que o delay atrapalha um pouco mesmo, do YouTube, tá? Atrapalha. Massa. Vou dar uma dica... Ai, o nariz está coçando. Vou dar uma dica pra vocês aqui, pra vocês saírem no positivo todo mês. Saírem no positivo todo mês. Tanto eu, quanto a Kelly, a gente tanto faz live aberta, quanto faz live na sala VIP, que é muito barato, gente. É muito barato. A sala dela é 197 minutos. Sem falar do cuidado, né? Sim, exatamente. Que a gente também leva lá. Exatamente. O pessoal fica à vontade, analisa junto. Exatamente. É muito legal, como uma comunidade, né? Exatamente. O Cristiano... O Edu, só pedir desculpa aí, o Cristiano quer tirar foto pra marcar a gente? Vamos mais uma? Vamos. Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir o histórico. Abra o histórico. Espera aí. É que o meu ainda ficou manchado, né? Com o Lois, o Edu e o Edu tá bonitinho. Aí esse R$12,00 aqui me tira a... Ah, senão está bom. Vamos, gente. Eu não vou ganhar o André. Ó, mais uma chance pra vocês, hein? Aê! Oi! Então, aí é o seguinte. Pra vocês... Na minha sala, fala aí o horário das suas. Ah, tá. A minha, segunda, quarta e sexta, à noite. Sete e meia. Uhum. A sua é de manhã, Kelly? A minha é segunda, quarta e sexta, das nove ao meio-dia. Ótimo. Eu devo abrir em breve aí... Só completando mais uma turma, eu devo abrir aí na parte da manhã também, tá? Lembrando, galera, que tem muita gente que tá na minha sala e na da Kelly ao mesmo tempo, tá? Sim, sim. E assim, fiquem tranquilos. Qualquer um que vocês entrarem, tá ótimo. Se você entrar com ela, eu vou estar feliz. Entra nas duas e acompanha os dois, que ó... É um mês positivaço. Cara, e fica positivo, ó... Ó, eu com a Kelly, a gente já tá... Hoje foi o quê? Oito a zero, Kelly? Meu Deus do céu. É, pra mim foi só por causa do tempo, cara. Esse elose. Tá, vamos falar, vamos ver. Pra não ter briga, assim, de a gente achar que não, vamos colocar sete a zero aqui. Isso. Oito a um, sete a zero, vamos colocar sete a zero. A gente já tava em dezessete a três. O que é dezessete? A gente tá em vinte e um a três. Você é louco. Acabou? Vinte e um a três. A galera que tá acompanhando... Só com a live. Vinte e um a três é praticamente dezoito a zero. É dezoito a zero. Quem tá entrando com cem conto, já fez aí pelo menos mil seiscentos reais. E só com a live, né? Na sala VIP com as lives minhas aqui, já tá em trinta e três a nove. Caraca. Trinta e três a nove. Então, não tem como vocês ficarem no prejuízo, gente. É só esperar a gente clicar. É só ir junto com a gente, entendeu? Ah, mas não tem grana pra fazer mentoria agora. Irmão, pega o seu dinheiro, entra na sala com a gente VIP aqui e vai fazendo o dinheiro tranquilo no gerenciamento, sem fazer loucura. Entenderam? Quando vocês entraram na sala VIP aqui, tanto minha quanto dela, vocês vão ver muita gente falando bem, muita gente curtindo o trabalho, entendeu? Então, aproveitem isso aí, sai do prejuízo. Ó, iniciante, a maior certeza do iniciante é ficar no prejuízo um bom tempo, tá? Eu não queria desanimar vocês não, persistam, tá? Mas, operando sozinho, vocês vão ficar pelo menos seis meses, pelo menos seis meses no prejuízo. No prejuízo. Não tem como. Bota 60 reais aí, se for operar sozinho, pra operar de dois em dois. Só precisa sentir o frio na barriga. Mas você vai perder esse dinheiro. Vai perder. Ah, mas meu amigo tem muito dinheiro, ele vai perder mais que você. Entendeu? Então, assim, sai na frente e vem com a gente. Porque o que tem mais nesse mercado é K.O. Tem mais é K.O. Mas a gente mostra as nossas operações, operar ao vivo com vocês aqui. Isso aí. Muito obrigado. Positivo, inconsciente. De deixar a bar pra trás. Não, essa é a espagem. É que o pessoal, às vezes, né, acaba aí, a gente acaba não passando uma... Consciência, né, uma clareza pra pessoa e acaba caindo, né, em lábias aí, em vendedores de ilusão. A gente tá aqui pra compartilhar a realidade, gente. A gente ficou aqui em torno de duas horas pra fazer essa alavancagem, com todo cuidado, né, esperando pacientemente, né, pra fechar aí, legal. O loss que eu tomei ali da última quarta... Da quarta mão foi, assim, questão de um segundo, assim, né, da entrada. E resultou positivo. Olha o histórico do Edu, como tá lindo. Sete wins sequenciados, gente. Não é pra qualquer um. Isso aqui não é jogo de sorte e azar, não. Isso é conhecimento e tempo de tela, tá? E respeitar a nossa história, né, e que a gente tá disposto... E saber que a gente tá disposto, né, a te ajudar de fato. E não vender uma ilusão sobre esse mercado. Certo? Dá um sorriso aí pra mim, porque eu também não fiz a minha aqui, não. Vai lá. Ah, tá. Peraí. Peraí, deixa eu me arrumar. Eu nem tenho cabelo pra arrumar, assim, nem vale. Vamos lá, então. Foi. Show. Isso aí, pessoal. Obrigadão. Deixa eu ver quantos likes. Pessoal, vamos chegar aí, ó, nos 300 likes, como sempre. Olha o Caio aí, Caio. Fala pra gente, ó. Na piseira. Olha o Caio. Fala pra nós aí, Caio. Como é que tá a nossa sala de operação? Fala pros meninos aí. Caio acompanha a gente todo dia aí, ó. Deixa eu só ele falar aí e a gente já desliga. Bora, pessoal. Aproveita aí, ó. O meu Davi tá aí ainda? Davi? Fala como é que tá a mentoria aí, ó. Fala livremente, tá? Não tem nada combinado, não. O Davi deve ter ido dormir já, ó. Ó, 19 likes pra 300 aí, hein? Pra cima. Vai. Quem ainda não deu like, deixa tudo. Mentoria top. Top demais. Voando alto aí, ó. Aí, ó. Show. Isso. A Kelly pediu a galera dela pra falar aí. Vai ter só coisa boa também. É, minha galera foi dormir já. Vem que tem mais. Bora, pessoal. 18 likes aí, ó. Vamos. Davi, Caio, dá um like aí. Deixa o like aí na live também, pessoal do Edu. W, Romar. Vamos fechar em 300, como de costume? Uau. Passou mais de, eu acho que mais de mil pessoas simultâneas. Deixa eu ver. Quantas pessoas simultâneas? Dá pra fechar nos 300 likes aí. Aproveitem e marquem a gente lá no Instagram, hein, pessoal? Arroba Kelly, trader oficial. Lembrando que tá rolando sorteio lá, tá? Sorteio da minha sala. Minha sala não, da minha mentoria particular. Vamos lá. Ó. Comentaram no grupo se não tinha saído. Entendi, não. O que? O Caio falando aí. Comentaram no grupo se não tinha saído. Não entendi, não. Ah, tá, deixa eu ler mais em cima. Isso aí, Vitor. Só me chamar lá no WhatsApp. Diante de Deus, peraí. Top demais voar. Ah, tá, entendi. Top demais voando alto diante de Deus. Depois, agora. Agora. Agora, pessoal, 14 likes. Ai, de coração, vocês dois. Caio, gente boa. Doutora Jéssica. Doutora Jéssica, bem que podia fazer uma live comigo, hein? Nossa, que intimada ao vivo, hein? Aí, doutora. É, porque a menina é boa. Fazer uma live. Obrigado. E a menina é da Cotex. Melhor ainda, que ela vai na Cotex e eu vou na Ikeop. A gente consegue pegar uma galera boa assim na live, sabe? Uhum. Vai ser um prazer, viu? E aí, doutora. Intimada, hein? Será que fecha aí os 300? Eu acho que não, hein? Ih, o pessoal tá fraco. Faltam 13 likes. Deixa eu ver. Vocês três juntos? Aí, o Vitor deu a ideia aí. Nós três juntos ficaria bom também, ó. Sim. Você não tem conta lá na Cotex? Eu tenho. Eu entro lá. Eu entro lá. Jéssica. Vem pegar a testa com a doutora. Jéssica falando aí, eu entro igual o seu boneco. Eu vou até de costa. Bora, doutora. Bora mostrar mais isso. Essa não é da sua época, não, Kelly. Você riu aí pra não enfraquecer a amizade, hein? Qual o nome? O seu boneco da escolhida, o professor Raimundo. Não, tudo bom. O seu pai tinha 12 anos na época. Eu acho que não é você. Show, pessoal. Ele deve que tinha uns 12 anos, quase da minha idade. Você era mais novo, né? É, mas um pouquinho. Uns quatro anos, mais ou menos. Bora, pessoal. Nove likes. Vai. Contagem regressiva. Compartilha, acabou. Entra na conta do vô. Beleza, Davi. Próximo sábado a gente faz. Fechou, doutora. Vamos fazer próximo sábado, então, Edu? Já deixar marcado. Vamos. A doutora. Olha, eu acho que... Eu acho que próximo sábado tem show. Ah, tá. Acho que eu tenho show no próximo sábado. Mas vamos achar. Vamos conversando aí, nós vamos encontrar. Fechou. Pior que acaba duas da manhã. Eu chego em casa sem comentar. Abriu o oi. Show. Ó. É, acho que vou batendo. É. Ô, Ricardo, você pegou. Esse cara colocou o cara aqui. Ô, Ricardo. É, é. Tem, tem, é. Tem atraso mesmo, cara. Tem atraso mesmo. Aproveita aí, cara, que a certividade tá alta. Pega aí, ó. Se você pegar aí a sala VIP mais as lives aqui, é impossível. Esse dia eu falei na sala VIP, o cara que sai no prejuízo com a gente aqui tem que pegar o computador e quebrar nas costas dele pra ele parar de apertar antes da hora. Porque é só esperar a gente apertar o botão. Só marcou a gente em peso lá, Edu. Hã? Só marcou em peso. Top, hein, gente? Olha que coisa linda. Aí, ó. Isso motiva a gente a fazer mais lives com vocês, pessoal. Bora, gente. Sete likes aí agora, ó. Pra encerrar a live. Vambora. Quem marcou a gente lá no Insta, ó. Tamo junto, viu? Valeu aí pela força. Com o Edu, vocês já sabem. Sempre quando eu abro live com o Edu, vem correndo. É isso aí. Ó, aproveita, aproveita pra falar uma coisa aí, Kelly. Muito cuidado aí, pessoal. A galera tem falsificado muito a conta da Kelly aí, tá? Nossa, tem mesmo, exatamente. Fala com ela pessoalmente. Ó, o número, quando o pessoal me chama lá no COP, né? Sobre o COP, sobre sala de operações, gente. Só acreditem quando manda o áudio, tá? Só acreditem se mandarem algum número por alguma conta parecida muito comigo, né? E você cai assim. Peça áudio, tá? Porque eu falo por áudio com as pessoas. Certo? É bem difícil colar no meu áudio aí. Né? A pessoa ter minha voz. Esse dia eu tô falando aí, Kelly, manda mensagem. A pessoa ter minha voz. Não, foi, pô. O próprio Edu não tava acreditando. Mas não é você não, hein, mulher. Não, muito fake, pô. Fechou, pessoal? Tem esse aí, esse é meu número também. Esse é meu número oficial. Então, não tem nem como falsificar em cima do meu número, tá? Ó, quatro likes aí. Vou encerrando por aqui. Quem não deu like, deixa aí os últimos likes. Tamo junto e misturado. O céu é o nosso limite, gente. Valeu, mais uma vez, um massacre. Um massacre. Mais uma vez, aí que é com nós. Ah, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Segura um pouquinho, galera. Sim, sim, segura. Deixa eu colocar também o meu grupo do... Meu grupo do Telegram, para vocês terem acesso. Peraí. Peraí, eu quero vocês no meu grupo. Vou... Deixa eu colocar aqui. Eu vou comentar aí, Kery. Caraca, sete ruim, cara. Sete seguido. Putz, velho. Uma crise de riso aqui, que foi difícil até parar. Caraca. Tipo, e a gente ia fazendo que nem vê, né? Não. Ó, eu vou te falar. Essas operações eu pego muito no Forex, tá? Operação assim. Nossa, tem vezes que eu faço as marcações no Forex. Dá... Dá... Vixe, regaça. Muito bom. Tope demais, você é louco. Eu te amo, Kery. Aí, ó. Ai, gente, eu também amo vocês. Ó, gente, ó. O link do Edu tá aqui, ó. Do Telegram dele. Tá aí. Vou deixar aqui do... Do suporte. Peraí. Isso aí. Cola com quem tem experiência. WhatsApp aí. Aí, galera, vocês são demais. Bateu 300 likes. Chama aí. Tá vendo? Aí, maravilha. Não dói. Chama aí. Não dói. Tá aí o link do Telegram. E do WhatsApp, tá bom? Pra vocês entrarem no grupo, pra vocês... Entrar na sala. E assim vai. Show. Pra cima, hein, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Estamos juntos, Edu. Fechou. Boa noite aí. E até semana que vem. Fui. Valeu. Valeu. Fui. Fui.